E pra você que já está em clima de carnaval, porém vai passar dentro do escritório, assim como a gente trabalhando, não vamos perder a animação, porque a Vértica trouxe roupas confortáveis, looks coloridos, que trabalham a dopamina no nosso cérebro, e a gente vai arrasar. Começando, gente, com essa camisa cropped, que tá simplesmente um luxo. Ela vem com esse detalhe aqui em amarração, onde você consegue fazer um blusê. Traz esse bolso utilitário, que é pra te lembrar que você tá trabalhando, gente, esse tom de laranja, que deu um match perfeito com esse slide flat form. Gente, tá um luxo isso aqui, hein, pra você arrasar tanto no look escritório, como esse que eu montei, ou pra você bater perna por aí no final de semana, né? E essa calça, o que dizer dessa calça, gente? Ela é em perfeição. Ela tem a cintura alta, ela traz essas pregas na frente, e o melhor de tudo, ela já vem com esse comprimento que você nem precisa fazer a barra. Tem esse shape meio pantalona, meio wide leg, só que slim, muito maravilhoso mesmo. Agora fica comigo que tem mais. E agora vamos falar do linho, que eu particularmente sou apaixonante. É um tecido muito sofisticado, ele transita muito bem do verão pro inverno. E olha o shape dessa calça, gente, ela tem um caimento perfeito, traz essas pregas na frente, que dão aquele toque, né, sou susticado, traz a carinha da alfabetaria pra peça. E esse top, que ele vem com esse shape mais quadradinho, tão lindo que o ombro dele é estruturado, através de um recorte, traz essa amarração na frente também, que tá um super shape. E o que falar dessa sandália, com essa carinha de rústico natural, de amarração, que é simplesmente a grande tendência, né? Mas não para por aí. Olhem só quantos sapatos a Vértice tem pra vestir todas as mulheres, gente. Desde uma flatzinha, aqui nada é tão básico, né? Nós encontramos bastante taxinhas, né? Essa mistura do couro, do branco com o metal, que tá um sofisticado. A gente tem esse tamanquinho de alças fininhas, que tá muito delicado também, no salto taça. E a nossa maravilhosa flatform, que eu já mostrei anteriormente pra vocês, né? Em looks, nós também temos vestidos de todos os formatos, tá, gente? Pra todos os estilos de mulheres. Claro que com uma pegada sempre mais pro romântico um pouco. Olhem só este verde no linho, com essa fenda que você consegue controlar a abertura, conforme a ocasião que você for vestir através desse abotoamento, né? Temos também o ombro a ombro, texturas. Esse inverno, ele vem com muita textura, tá? Então, usem e abusem. E cores? Todos os cores, todos os tons, né, de roxos, do velho Perry, estão super em alta. E aí, curtiram? Nossa, foi só um pouquinho da Vértice pra vocês. Música